E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Pra quem ainda não me conhece, não me viu nenhum vídeo aqui do The Playoffice, meu nome é Lucas Oliveira. Eu tava sentindo falta de gravar aqui pra vocês, então dei um toque no Ricardo pra acabar com minhas férias e eu voltar pra falar de um dos assuntos mais legais que existem no futebol americano e na NFL, que é a linha ofensiva. A unidade mais legal de todas, a unidade que, dependendo, pode levar seu time ao Super Bowl ou fazer com seu time afunde. Vídeo, New York Giants, que tem trabalho no rebuild da sua linha ofensiva até hoje. Então bora lá pro top 5 linhas ofensivas da NFL de 2021. Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de dar aqueles recados que vocês já sabem que ajudam muito a gente, que é se inscrever aqui no canal do The Playoffice, estamos quase chegando a 10 mil inscritos, isso é muito importante. Agradeço muito a cada um que se inscreveu aqui no canal. Deixar seu like se você gostar do vídeo. E deixar seu comentário, caso você não goste, o que você acha que a gente deveria fazer, sugestões de vídeos e tudo mais. Além disso, falar se sua linha ofensiva tá nessa lista, se não tá, porque sua linha ofensiva pode melhorar pra esse ano. E ajuda muita gente a deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações toda vez que nós postarmos um vídeo. Ou quando tiver livecast do The Playoffice, que é uma coisa que tem disseminado muito o esporte no Brasil. Só que antes de eu ir pro meu top 5, eu quero fazer umas menções honrosas aqui, de umas linhas ofensivas que não tão nessa lista. Então vocês já se preparem pra me cornetar, caso a linha ofensiva do seu time já não esteja no top 5. Mas eu tenho que falar do rebuild que foi feito na linha ofensiva dos Patriots, que vai ser muito importante pra proteção do Ken Newton ou do Mac Jones, que não sabemos ainda quem vai ser o titular do Bill Belichick pra esse ano. A linha ofensiva dos Ravens. A gente tem uma linha ofensiva que perdeu o Orlando Brown, que é o right tackle, que queria jogar de left tackle e foi pra Kansas City. Assunto pra ele daqui a pouco. Mas temos o Rolling Stane naquele time ainda. Temos o Bradley Bozeman, o Kevin Zeitler chegou agora. Alejandro Villanueva veio pra substituir o Orlando Brown Jr. Então é uma linha ofensiva que a gente sempre fica um pouco querendo saber como ela vai funcionar, ainda mais com o Lamar Jackson, um quarterback que utiliza bastante as pernas pra ganhar território. O New Orleans Saints, do Ricardo, também não posso citar, porque é uma linha ofensiva muito boa e vai ser muito importante e decisiva pra quem vai ser o QB titular da franquia nesse ano. Você vai ser o James Winston, você vai ser o Tyson Hill, então o Teron Amstead, Andrew Speedy, o Eric McCoy, o Cesar Ruiz e o Ryan Rancic, que são os provavelmente cinco titulares, vão ter bastante trabalho esse ano. A linha ofensiva dos Bills tem melhorado cada dia mais. Os Bills são um container ao Super Bowl, então não posso deixar de citar essa linha. Só que agora vamos aos cinco favoritos pra mim a serem as melhores linhas ofensivas de 2021 na NFL. Começando pelo San Francisco Four Niners, que é uma linha ofensiva que vai ter que fazer um trabalho importante para os Niners buscarem algo maior na NFC esse ano. O Jimmy Garoppolo provavelmente deve ser o titular mais esse ano. Então o Trent Williams conseguiu uma renovação nessa off-season. É um left tackle pra mim top 3 da liga. É um cara que recuperou muito bem a forma no ano passado, então ele tem tudo pra jogar muito bem nesse ano. O Lake Thompson é um left guard top 15 da liga, ele foi bem sólido na última temporada. Como center, os Niners tiveram a chegada do Alex Mack, que vem pra trabalhar com o Kyle Shanahan depois que o Kyle Shanahan saiu dos Falcons. E é uma importantíssima chegada, já que o Weston Richburn aposentou. Eu acho que o Alex Mack tem muito a agregar esse time. Junto com o Aaron Banks, que é um rookie, que chegou agora nesse último draft, no segundo round, que vem de uma universidade que é Notre Dame, que é uma universidade conhecida por fabricar bons OLs. E o Mike McGlinchey, que também é produto de Notre Dame, que tira um trabalho interessantíssimo nos 49ers desde que ele chegou lá. E que é uma linha que eu acho que é bastante completa, ela se agrega entre si. Eu que joguei como, pra quem não sabe, eu joguei como linha ofensiva aqui no FABR por alguns anos. Tenho vontade de voltar a jogar, então o estilo de jogo que o Shanahan aplica nas suas linhas ofensivas, pra mim, é algo muito interessante. Na quarta posição, eu coloco o Kansas City Chiefs, que parecia que teve problemas no Super Bowl com sua linha ofensiva pra proteger o Patrick Mahomes. Ele foi extremamente pressionado pela defesa dos Bucks. E o time mandou os seus dois tackles titulares embora. Assim, todo mundo ficou sem entender o que o time ia fazer, o que o time ia trazer pra proteger o Mahomes, sendo que o Mahomes é o franchise quarterback da franquia, tem aquele contrato fantástico de 10 anos pra permanecer em Kansas City. E o time trouxe ninguém menos que o Orlando Brown Jr. pra ser o left tackle, que jurou dar a vida pra proteger o Mahomes. E eu tenho certeza que ele ia fazer isso, porque ele não saiu dos Ravens à toa, ele queria ser o left tackle na liga e ele vai ser o left tackle e tem uma qualidade enorme pra isso. O time trouxe o Joe Tunney lá de New England, que pra mim é um dos melhores guardos da liga. É um cara que vai complementar muito esse lado esquerdo da liga, tanto do time de Kansas, tanto pro jogo corrido, mas principalmente na defesa do Mahomes. O Tunney tem uma especialidade muito boa no jogo corrido, na toa que o James White conseguia correr muito bem naquele time dos Patriots. Center, nós temos uma dúvida, né? Se vai ser o Austin Beatley ou o Creed Ramphrey, que chegou no Via Draft também, mas qualquer um dos dois, eu acredito que o Ramphrey ganha a vaga com o tempo. E vai ser uma coisa fantástica de se ver, assim. É um jogador que eu espero muito na liga e eu acho que, acredito que o trabalho que ele fez no Sooners vai se refletir na NFL. Temos o retorno do Lawrence Dovernay Tordiff, que é um cara que, assim, eu tenho que aplaudir por ser médico. Ele abdicou de jogar no passado pra salvar vidas por conta da pandemia da Covid-19. Então ele tem o meu extremo respeito, o meu extremo carinho sobre isso, além de ser um jogador muito bom. E caso ele não possa jogar, o Kyle Long deixou a aposentadoria, ele voltou pra NFL e voltou pro Kansas City e nos Bears, ele voltou até o ritmo que ele tinha nos Bears antes das lesões, e tudo mais. Eu acredito que o Kyle Long possa ser um reserva de luxo, se não o titular, em cima do Tordiff. E o right tackle é o Mike Rammers. Muita gente não criticou o Rammers no último Super Bowl, mas ele de longe foi o melhor jogador da linha ofensiva dos Chiefs contra o Tampa Bay e o Caneers. Então eu acho que essa linha ofensiva tem muito a crescente. Eu tô louco pra ver o que ela vai ser capaz de fazer na proteção do nosso querido Patrick Mahomes II. Na terceira posição, eu vou citar aqui o campeão do último Super Bowl, que é a linha ofensiva do Tampa Bay e o Caneers, a linha ofensiva dos Bucks. Ela não tem grandes nomes, mas ela com unidade, como eu volto a citar. A linha ofensiva não pode ser vista somente como um pilar, claro que tem um outro jogador que se destaca, mas essa linha ofensiva dos Bucks, ela se complementa como um todo. A liderança imposta pelo Tom Brady também é muito importante nisso. E nós temos o Donovan Smith como left tackle, o Alec Marpet como left guard, e o Ryan Jansen como center, o right tackle é o Alex Kappa, ou o right guard é o Alex Kappa, e o right tackle é o Tristan Wirth, que era um dos meus rooks favoritos do ano passado. Eu queria muito ver ele no New York Giants, ele acabou indo saindo com o Tampa Bay e o Caneers. E é uma linha ofensiva que se complementa demais. Não à toa, o Brady foi tão pouco pressionado ano passado, quando precisou no Super Bowl, essa linha foi extremamente eficiente, até no jogo corrido também. E são nomes que tendem a ganhar bastante dinheiro nas próximas temporadas, se continuarem se mantendo assim. Então eu acho que se o Brady quer ganhar mais um anel, mais um anel, sério, ele vai precisar muito dessa linha ofensiva. Então eu acredito que eles vão dar vida por ele. A linha que eu destaco como o número 2 do meu top 5, é uma linha que eu esperava muito dela no passado, ela teve problemas com lesões. O seu left tackle, que era o Anthony Castonzo, saiu lesionado, perdeu muitos jogos, e eu tô falando de ninguém mais nem menos que os Colts. Os Colts tiveram uma linha, tem uma linha ofensiva muito boa, ano passado eu esperava muito dessa linha ofensiva, ainda mais com as mudanças que o time teve na questão de cornerback. O Felipe Rivers chegou, ele teve a melhor linha ofensiva acho que em anos da sua carreira, mesmo com a lesão do Castonzo. E pra 2021, pra substituir a aposentadoria do Castonzo, o time trouxe o Eric Fischer, que foi descortado lá de Kansas City, que é um left tackle muito importante. O Quentin Nelson é a base dessa OL, é o melhor, não vou dizer que é o melhor guard só, ele é o melhor jogador de linha ofensiva, pra mim, da liga, ele é um monstro, ele é uma besta enjaulada, como diria um certo narrador. Então, eu acredito que ele já dá esse upgrade muito grande, eu falei que a linha ofensiva é uma unidade, não composta só de um jogador, mas o pilar central dessa linha é o Quentin Nelson, ele que, dito o ritmo do jogo corrido, dos Colts, ele vai digitar o ritmo também da linha no pass blocking, acredito que a chegada do Carson Wentz, essa linha vai ter uma responsabilidade ainda maior, Carson Wentz vai ter a melhor linha ofensiva da vida dele, depois daquela temporada do Super Bowl, que ele se machucou. O center Ryan Kelly, que é um jogador fenomenal, os melhores centers da liga, o Mark Glowinski, é sempre difícil falar esse nome, Glowinski, ele é um excelente, right guard, é um cara que consegue trabalhar bem o jogo corrido, ele protege bem internamente quem está no backfield, e o Brandon Smith, é um right tackle, que podia até ser conjetado para jogar no left tackle, caso o Eric Fischer não tivesse chegado, e é uma linha que eu acredito que vai dar muito resultado, vai dar muito fruto para o Carson Wentz na liga. No primeiríssimo lugar, eu não posso deixar de destacar, é uma linha ofensiva que me surpreendeu muito, surpreendeu a todos, é uma linha ofensiva que estava sendo reconstruída com o tempo, e hoje é uma muralha, é uma linha ofensiva que pode render ainda muito mais na liga, ainda mais tendo um bom QB, dois excelentes running backs, formando um ataque explosivo em Cleveland, e não estou falando nada mais nada menos que do Cleveland Browns, a Down Pound hoje pode se orgulhar da linha ofensiva que tem, os Browns, eles voltam com os mesmos 5 titulares do ano passado, ou seja, continuidade na liga, diferente dos outros times que eu citei aqui, que normalmente trabalham um ou outra peça, os Browns mantiveram todos os 5 jogadores da UR no passado, Kevin Stefanski fez um trabalho fantástico com essa linha ofensiva, os Browns ano passado eles ficaram em primeiro lugar no pass blocking, protegendo o Baker Mayfield, eles ficaram em segundo em run blocking, para o Nick Chubb e para o Kareem Hunt, que são dois excelentes running backs que precisam desses gaps abertos para escorrerem no meio da linha, então eu tenho que destacar muito essa linha ofensiva, que começa com o left tackle, o Jedrick Wills, que foi um left tackle importantíssimo no ano passado, o rookie assumiu a bronca, conseguiu jogar como poucos na liga jogaram no passado, ele sofreu um pouco com lesões na coxa, no tornozelo durante a temporada, mas conseguiu jogar muito bem ao longo do ano, vou destacar também o Joel Bitonio, que é um left guard, top 5 da liga, se não top 3, que já tinha assumido a bronca de jogar de left tackle, voltou para a left guard, e mostra o melhor do jogo dele até aqui, até então, ele dá muito certo com a dupla dele do lado direito, que seria o center de esse Twitter, que é um top 10 da liga, um jogador muito sólido, é um jogador que sabe jogar bem com o McGregor Mifield, ele comanda muito bem esse ataque, porque o center querendo não é o quarterback da linha ofensiva, então ele que ajuda nas leituras, e faz isso muito bem, o Wink Teller, ele é um right guard muito sólido, junto com o Wink Teller, ele tem se destacado cada vez mais da liga, e o Jack Conkley, que chegou ano passado, vinha muito bem no 2019 com o Tennessee Titans, foi uma escolha, uma troca, muito bem feita, ele tem muito mais a agregar esse ano, 2021, que o ano passado, ano passado ele com equipe nova, playbook novo, claro que ele vem jogando bem, mas eu acho que em 2021, essa liga vai explodir cada vez mais, e os Browns chegam sim como containers, na AFC, ainda mais uma divisão tão difícil como a AFC Norte, então para mim, a melhor linha ofensiva para 2021, hoje, é o Cleveland Browns, Gold Dog Pounds, e é um time que eu admiro muito, que merece, sabe, teve upgrades no seu corpo de recebedores, tem running backs muito bons, um quarterback que é um game manager, uma linha ofensiva, como eu falei, a melhor da liga, uma defesa que tem se reforçado cada vez mais, então, acho que dá segurança para a linha ofensiva, os Browns trabalharem da melhor forma, mas e você, o que achou da minha lista, discorda, concorda, acho que eu deixei de citar algum nome, nas minhas menções em rosas também, eu deixei de falar, do Dallas Cowboys, que era uma linha ofensiva, que vinha trabalhando muito bem, até alguns anos, até o tempo do Jason Garrett, mas as lesões têm acabado muito com esse time, mas ainda tem jogadores importantes, posso ter deixado de citar um ou outro nome, então, comenta aqui, diz qual equipe que eu esqueci, qual linha ofensiva para esse destaque, e para você que não viu ainda, nós temos vídeos aqui no nosso canal, do nosso galã, José Ferraz, falando sobre os quarterbacks da liga, falando sobre cada um dos 32 quarterbacks, ele fez uma lista do 32 ao primeiro, quem são os melhores quarterbacks da liga para 2021, é, imperdível, quem gosta de um pouco de treta relacionada a isso também, deve assistir, a Mia fez um vídeo sobre running backs, os melhores running backs da liga, top 10, na opinião dela, e eu aqui entrego a minha lista com os melhores OLs de 2021, então, aquele abraço gordinho, nossos gordinhos favoritos vão se destacar cada vez mais esse ano, para você que ama a NFL, tem que começar a prestar atenção na OL, porque é uma unidade de extrema importância para a liga, e quem não ama o OL, não sabe que é futebol americano, então, tamo junto meu povo, abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri